Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, beleza? Hoje estou aqui em um cenário diferente, um horário diferente e tal Vocês podem achar meio estranho, é a princípio, estou meio descabelado aqui também Porque o vento aqui está enorme, certo? E não sei se vocês perceberam aqui pelo fundo do vídeo Que eu estou no alto de um morro, no alto de uma serra, de um pico E a proposta, né? Está bem bonito aqui o cenário Cenário do sertão mesmo aí, lindo E é isso, é com esse cenário que a gente vai fazer um vídeo aqui da hora Com vocês Deixa só eu chegar aqui para onde tenha menos vento Para não atrapalhar muito no áudio Aqui está beleza Então pessoal, eu subi aqui Essa serra aqui eu não sei quantos metros tem de altura aqui Mas é algo em torno aí do, sei lá cara, dos 150 metros Não sei, é só base Eu vou procurar se tem aqui em algum lugar informando isso Porque aqui tem torres instaladas, coisa de TV e tudo mais É bem alto, certo? Aqui atrás, se vocês puderem ver A região onde eu moro Não é uma região que tem muita serra, montanha, picos, entendeu? É uma região bastante plana, né? Até Tem essa serrinha aqui no meio, mas É... É difícil, é coisa pouca Enfim, eu subi aqui Inclusive eu estava dando sinal aqui Deixa eu baixar um pouco Inclusive eu subi aqui A princípio Daqui para a minha casa Dá uns... Dá uns... Uns seis quilômetros, certo? Tranquilo Vim fazer testes com o meu HT O V5R de mão aqui Pegou tranquilo, sossegado, limpíssimo Deu topadinho a área dele aqui Que ele tem um lugarzinho aqui Que quando você transmite Deixa eu ver se foca aí Aqui, ó Não vai dar para focar, não Mas quando você transmite Ele dá pontos de área Igual o telefone celular, certo? E aqui deu topado os meus Tranquilo, 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 certo? E aí eu mudei a frequência aqui Eu vim para a frequência de canais, certo? Onde tem um programado aqui O canal 1 do Balfeng 777S, certo? E aí fiz algumas chamadas Logo um camarada respondeu Do outro lado, né? O QRA E aí expliquei para ele Estava aqui no alto de uma montanha Fazendo testes com rádio E pedi para ele Identificar o QTH dele De onde ele estava falando E, cara, me surpreendeu, viu? Porque passa o rio Rio São Francisco, certo? Passa mais Daqui lá Vai dar em torno de uns 25 quilômetros Por aí, certo? E, paz, meus senhores Eu consegui contato Tranquilo com o meu V5R Certo? E lá O camarada lá Eu perguntei para ele Se ele estava Fazendo uso de alguma repetidora Ou alguma antena externa Ele falou que não Estava usando apenas o radinho de mão E aí eu perguntei para ele Qual rádio ele estava utilizando Nesse momento Mas ele não soube informar Perguntei a ele Se era um motorólogo Ele não soube nem informar Porque, aparentemente Ele é bem leigo No assunto Nesse momento É um trabalhador lá Da roça Que está com rádio E ouviu o chamado E respondeu e tal Enfim Esse vídeo, pessoal É para mostrar para vocês A eficiência desse radinho aqui, certo? Não é propaganda nem nada Mas Estou fazendo testes reais Na prática mesmo E está me funcionando muito bem Está respondendo A minha necessidade, certo? E com certeza Vai servir bastante Para o nosso propósito Do nosso trabalho Para ter uma boa cobertura É importante Você realizar testes De localidades De altura De distância Para você saber Até onde o seu rádio É eficiente, certo? Até onde você tem cobertura E, cara Depois que eu passei A entrar nesse mundo aqui Sinceramente Eu ando carregando um rádio Como se fosse O meu telefone celular, cara Porque É muito útil isso aqui Não só Para o nosso trabalho Mas também Para o nosso dia a dia Certo? Mas é isso, pessoal O V5R testado Falei rádio a rádio A 25 quilômetros Certo? Sendo que Eu estou Propositalmente Em cima de uma montanha Né? E isso Serve como se fosse Uma tenda externa Óbvio, né? Porque eu estou Acima do 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 Nígio ali Que seria o normal Né? Até falando aqui Do Do chão lá embaixo Mas é isso A princípio É isso, certo? Mais uma eficiência aí Do nosso HT Balfeng O V5R Certo? É isso aí, pessoal Vou continuar aqui Tentando pesquisar Alguma repetidora Mais algum Canal Alguma coisa Aqui É Me divertir um pouco Bater papo E continuar os testes E é isso aí Olha aqui Mostrar para vocês Aqui O cenário aqui Mostrar a torre Aqui também Tá vendo? Ó A serra já é alta Pra caramba Aqui, ó Imagine O sinal lá Ainda em cima Daquela torre ali Deve ser Perfeito Perfeito mesmo Para comunicações É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui É Isso aí Fica com Deus Até mais E um forte abraço Salve, salve Certão? Tchau